Eu tava aqui pensando, né? Não sei quem começou essa história de pacotão em loja de móveis, mas é uma ideia genial. Porque, imagina, você que tá casando agora, ou você que não tem muita ideia de como decorar uma casa e quer mudar tudo, ou você que quer realmente mudar os móveis com economia. A Forest House faz um pacotão que é demais. Olha, é o sofá, o três e o dois lugares, tem outros tecidos, a mesa de centro, a cadeira decorativa, aí vem a mesa de jantar com as quatro cadeiras, que inclusive eu acho que é pequenininha pra, né, pra apartamentos pequenininhos, vem o buffet acompanhando e o quadro de espelho. Gente, são 11 peças por 10 parcelas de R$179, quer dizer, você levou a sala de jantar completa, a sala de estar completa, aí você só falta os enfeitinhos, entendeu? Que você vai fazer do teu gosto, quer dizer, ai, gente, é barato demais, né? 10 de R$179, olha esse aqui, country, eu adoro esse modelo assim, o country eu acho que vai muito bem em sítio, em Chacrini Fazenda, ou aqui em São Paulo, aonde você quiser. Também, em outros tecidos, 10 parcelas de R$78, com a estrutura em madeira aqui embaixo, tá vendo os detalhes? Muito bonito. Aí você quer um mais classudo? Vamos ver que mais classudo a gente vai encontrar pra você. Esse azul marinho, tá muito bonito, aliás, o azul, né, o que tá saindo de um sofá azul, agora virou moda, aí realmente é muito bonito. Tá, com o trabalho de captonê no encosto, as almofadas soltas e sai, 10 parcelas de R$98, tá? 10 de R$98, um mais bonito do que o outro, tem tanta opção pra você aqui, que olha, não dá. Tem que vir, vou te dar dois endereços, Avenida Jabaquara, 952 na Praça da Árvore, Rua Jorge Esminte 320, na Lapa Paralela, 12 de Outubro. Telefone pra informações, 790-14-63, todos os dias das 9h às 19h e domingo das 10h às 17h. Forest House, muda tudo, a gente tá aqui pra ser feliz, para com isso. Tá tudo, eu vou voltar.